Na casa das sementes lavras você encontra uma grande variedade de pratos para os seus vasos, para suas plantas e flores ficarem mais elegantes ainda. Na cor, nas cores cerâmica e nas cores preta, 9 centímetros. Olha que bacana, que linda a qualidade desses vasos. Tamanho 11 centímetros, 9 centímetros, lembrando que é para o tamanho violeta, tamanho 17 centímetros, tamanho 20 centímetros, olha a robustez desses vasos, a qualidade deles, muito bom. Tamanho 22 centímetros, tamanho 24 centímetros, 26 centímetros. É muito vaso, é muito prato, 28 centímetros, 30 centímetros. Olha a robustez do prato, 33 centímetros, tamanho do prato. De acordo que você tem aí os seus vasos redondos, nós temos os pratos redondos aí, tamanho 37 centímetros. Você pode ver que cai a qualidade dos pratos, casa das sementes lavras, tamanho 42 centímetros. E o super prato, tamanho 50 centímetros, você encontra na casa das sementes lavras. Venha conhecer toda a nossa linha de pratos. Para melhor te atender, nos consulte. Um abraço!